Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de fevereiro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo do Bulldog Nerd. E, galera, esse mês a gente não tem grandes lançamentos, mas a gente separou cinco games que vão ser lançados ao longo de fevereiro para a gente ficar de olho, né? E o primeiro deles é o Dawn of Fear, que vai ser lançado agora no dia 3 de fevereiro para a PlayStation 4. E esse game foi anunciado recentemente, só de olhar a gameplay já dá para ver que ele lembra demais o Alone in the Dark e o primeiro Resident Evil, né? O gráfico parece bastante datado justamente por essa proposta retrô, mas eu curti a ambientação, o estilo em terceira pessoa e aquela música tensa que fica de fundo, né? Deu para ver que o game é focado em sobrevivência, mas ele tem puzzles e elementos de ação também, né? E apesar de parecer ser um game simples, ele pode até ser interessante, né? E no dia 4 de fevereiro a gente tem o lançamento de The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, que sai para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E esse game é um RPG tático baseado numa série que estreou na Netflix em 2019 e no filme O Cristal Encantado, lá dos anos 80. Ele é um game todo por turnos e tem uma ambientação de fantasia. Ele provavelmente vai agradar a galera que curtiu o Final Fantasy Tactics, o Mario e Rabbids Kingdom Battle e o Fire Emblem e alguns outros games nesse estilo. E aí nesse dia a gente também tem o lançamento do Zumbie Army 4 Dead War, que sai para a PlayStation 4, Xbox One e PC. E esse é um game desenvolvido pela Rebellion, que é o estúdio responsável pela franquia Sniper Elite e pelo Strange Brigade, que tem gameplay aqui no canal. Dá para dizer que o game é meio que uma mistura dessas duas franquias, né? É uma espécie de Sniper Elite com zumbis. E aí a gameplay que a gente viu até agora pareceu bem interessante, né? A gente tem uma variedade de armas, habilidades e perks para destruir aquelas hordas de zumbis. Aí no dia 14 de fevereiro tem o lançamento do game Dreams para a PlayStation 4. E esse é um game da Media Molecule, que é o estúdio criador da franquia LittleBigPlanet, né? Inclusive dá para ver isso pela identidade visual do jogo, que lembra em alguns momentos a do LittleBigPlanet, né? E a ideia aqui é a gente criar games dentro do Dreams. Dá para fazer jogos de tiro, de plataforma, puzzles. Então de acordo com os desenvolvedores, o limite mesmo é a imaginação do jogador. Vai ser um game que provavelmente vai agradar tanto a galera que curte criar fases e games malucos, mas também aqueles jogadores que gostam de experimentar jogos diferentes, né? É um jogo que parece ter potencial. Aí no dia 28 de fevereiro a gente tem o lançamento de Romance of the Three Kingdoms 14 para a PlayStation 4 e PC. E esse é um game de estratégia, todo passado na China antiga, durante a época da queda da dinastia Han. E a base do game é a conquista de territórios e a administração de vários elementos da guerra. O game já foi lançado na Ásia, mas só em chinês, japonês e coreano, né? Nesse mês vai rolar o lançamento da versão ocidental em inglês. E aí galera, o que vocês acharam desses games que a gente separou para vocês nessa lista aqui de fevereiro? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês. E não deixem de conferir também o bolão do Oscar valendo o gift card de 150 reais. E esse bolão está rolando aqui no canal, a gente deixou o link na descrição com todas as regras e todos os detalhes ali para vocês participarem, né? Galera, valeu aí e até a próxima! E aí